Bom dia a todos, sejam bem-vindos a um novo dia. Estava agora a falar com o Gonçalo sobre um motivo pelo qual os nossos vlogs têm sido assim piores aos dias de semana. É porque estamos na rotina e torna-se muito monótono. É monótono, não é? E nós depois não queremos estar a gravar isso porque torna-se muito seca, eu acho. Se para nós é seca esta rotina, quanto mais para outras pessoas ver esta rotina através do YouTube. Por isso é que nós tentamos sempre apenas gravar coisas diferentes que fogem à rotina. E olha, agora fui para a escola. E vamos para o outro dia de escola. E amanhã há teste de matemática. A sala é vindo bem de bullying na escola. Já estou em casa e vou agora acabar a estudar matemática. Felizmente, eu acho que é bom o teste ter se tratado para quinta-feira, porque foi o que aconteceu. Porque assim temos mais tempo para estudar e ainda temos mais tempo para fazer o teste. Vamos ter duas horas. Por isso é excelente. E eu vou agora acabar a estudar de pressa e depois vou fazer exercício. E espero acabar tudo antes do pôr-do-sol. Porque ao pé da minha casa há aqui, estou mostrando o Google Maps. Esta pedreira, barra minha coisinha aqui, eu vou chamar-lhe desfiladeiro. E eu vou lá tirar fotos. Talvez ficar nesta zona aqui e apontar para cima, apanhar esta parte da rocha. E um bocado do céu se estiver fixe. Espero que funcione. E vou lá tirar fotos fixe. Vou tentar tirar. E vou lá o tripé e isso tudo. Mas espero bem que o céu fique bastante bom. Cor de rosa. Excelente. E ainda tenho que experimentar tirar fotos ao nascer do sol. Porque eu nunca fiz isso na minha vida. E gostava de experimentar tirar fotografias ao nascer do sol. Mas nunca acordessem sede para tirar fotografias. E não vai ser em breve que isso vai acontecer. Vou agora ajudar depressa e despachar-me para estar pronto lá para as sete. Sete e um quarto, sete e meia. Estar pronto para ir fazer isso. São seis e meia mais ou menos. E ainda está bastante sol. Por isso eu vou agora fazer o meu exercício diário. Como fazes para levantar sol. Porque estou agora fazer exercício diário. Deve demorar trinta, quarenta e cinco minutos. E depois volto aqui. Aquele quarto. Preparo as coisas todas. E depois vou para lá. Comandar tirar algo de jeito. Tirar fotografias de jeito. Mas correu tudo bem. Espero que funcione tudo como eu tenho planeado. Estou neste momento. A caminho do sítio onde vou tirar a foto. São cerca de sete e meia. Mais ou menos coisa. Estou indo embora para não perder tempo. Se é mais rápido. Porque eu chego lá. Vou preparar tudo. Para ter ainda tempo. Preparar a construção da fotografia. E coisas assim. Exposure e tudo. Podem ver. O céu. Ainda está bastante iluminado. O que é bom. Assim ainda tenho bastante tempo. Podia ir até ali. Também era fixe este campo. Escolhas. Acho que vou escolher. Mas é outra. Diz que queria a propriedade privada. Cheguei ao sítio onde queria estar. É aqui. Podem ver isto aqui. Como é que isto é. Foi difícil chegar aqui. Mas estou aqui na boa. Acho que apenas pus o joelho em cima. De umas sílvlas ou assim. Sempre na boa. Agora tenho que escolher. Onde é que vai ser a fotografia. Que é importante. Podem ver que isto aqui é bastante fixe. Será que faço deste lado baixo? Será que faço a partir daqui? Tenho que escolher ainda. Tantas possibilidades. Deixando-se. Para que faça isto aqui. Rescuação. Fazendo-se. Agora o próximo vídeo. Segundo vídeo. Tantado vídeo. Veja. Tantas. 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 Temer. Arranchei o sítio perfeito para tirar dois tipos de fotografias, um deles virado para ali apontar aquela encosta e outro virado para aqui apanhando esta parte aqui e a parte do céu, ambos apanham o céu mas acho que este lado, este aqui apanha melhor o céu e fica mais fixe, agora vou esperar que fique mais para o pôr do sol e vou preparar tudo. Bem estou aqui há quase meia hora, aqui há espera que o sol se ponha, mas está ali em cima, mas aqui é mesmo um sítio perfeito, já tive que ter algumas fotos aqui com sombras e assim, acho que ficou, eram razoáveis, agora quero mesmo que o sol se ponha para que o céu fico por exemplo ali cor-de-rosa ou assim, fico em tons diferentes do que apenas azul, azul é muito normal, agora estou à espera, talvez vá andar por aí um bocadinho só para ver, tive que explorar, tirar uma foto ali de cima, não sei, vou ver, vou agora fazer isso. Nada de jeito, vou voltar para onde estava, acho que é mesmo o melhor sítio daqui, aqui também está fixe este ângulo aqui, mas não, o melhor sítio é onde eu estava, vou agora voltar para lá, tem que ter muito cuidado, mas também eu sou um profissional, não é, não passam isto em casa, é sério, passam, vale a pena para uma boa fotografia, vale a pena. Podem ver como é que isto está, aí reparem na diferença de cores, não repararam, vocês talvez repararam, é fixe, eu tinha planeado tirar fotografias aquilo ali, acabei por tirar fotografias, este monte de pedras que eu fiz aqui, esta flor que está aqui e aquelas árvores estão ali, podem ver como é que está o céu neste momento, o sol já se pôs, e eu acho que consegui as fotografias que queria, acho que algumas ficaram bastante boas, eu ontem estive a ver um vídeo sobre The Rule of Thirds, que eu não sei o nome em português, mas é algo bastante importante na fotografia e que eu não me prestava muita atenção e hoje tentei prestar atenção a isso e em cada fotografia, na sua composição, ter isso para estar presente, e acho que consegui, agora vou arrumar as coisas e vou para casa, o sol já se pôs, já tirei todas as fotografias, agora quero selecionar as fotografias que quero. Tenho que voltar até ali à ponta, até aqui, podem ver isto aqui, é bonito, tenho que estar a ouvir música, tenho que estar a ouvir a banda da Family of the Year, que aparece num filme que se chama Boyhood, fala sobre um rapaz, sobre a vida de um rapaz, isso é uma cena bastante fixe, eu vou agora arrumar as coisas e vou para casa. Eu cheguei às 9 horas a casa, menos, ainda não era 9 horas, mas a minha mãe ficou um bocadinho desciada, mas é normal, eu vou agora relacionar as fotografias, as minhas fotografias de hoje, e onde é que passei o clipe para ti, como é que é que eu te passei este clipe? Fica aí agora. Agostão. Agora, acho que não essa documents que vou me deixar de dar aqui. Muitas fotos foram Yangon a